Se o amor quiser, eu vou estar aqui Eu vou estar aqui, para ser seu desejo Se o amor quiser, eu vou estar aqui Eu vou estar aqui, basta dar-me um beijo Estou disponível para amar, é isso que diz meu coração Estou disponível para ter, toda a loucura e paixão Por isso estou de corpo e alma, pronta para o amor chegar E quando isso acontecer, eu vou me entregar Se o amor quiser, eu vou estar aqui Eu vou estar aqui, para ser seu desejo Se o amor quiser, eu vou estar aqui Eu vou estar aqui, basta dar-me um beijo Se o amor quiser, eu vou estar aqui Eu vou estar aqui, para ser seu desejo Se o amor quiser, eu vou estar aqui Eu vou estar aqui, basta dar-me um beijo Estou disponível para amar É isso que diz o meu peito Estou disponível para ter Carinho de qualquer jeito Por isso estou de corpo e alma Pronta para o amor chegar E quando isso acontecer Eu vou-me entregar Se o amor quiser, eu vou estar aqui Eu vou estar aqui, para ser seu desejo Se o amor quiser, eu vou estar aqui Eu vou estar aqui, basta dar-me um beijo Se o amor quiser, eu vou estar aqui Eu vou estar aqui, para ser seu desejo Se o amor quiser, eu vou estar aqui Eu vou estar aqui, basta dar-me um beijo Se o amor quiser, eu vou estar aqui Eu vou estar aqui, para ser seu desejo Se o amor quiser, eu vou estar aqui Eu vou estar aqui, basta dar-me um beijo Se o amor quiser, eu vou estar aqui Eu vou estar aqui, para ser seu desejo Se o amor quiser, eu vou estar aqui Eu vou estar aqui, basta dar-me um beijo